Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Leão. Eu sou a Flávia Lencar e nós estaremos juntos aqui naquilo que vai ser muito mais do que um podcast, é uma experiência que a gente quer te proporcionar, uma experiência de podcast, onde nós traremos muita informação, entretenimento, falaremos sobre política, economia e tantos outros assuntos para ajudar você no seu dia a dia. E aí, quem estará comigo aqui? Ele, que é uma referência, um homem de Deus, um profeta dessa e de outras nações, é uma pessoa que eu amo, que eu tenho como meu pastor há 20 anos, ele, o apóstolo Ezequiel Teixeira! Aqui estou eu, aqui estou eu. Que bom, até que vim, chegou esse dia de a gente poder estrear o nosso podcast, né? E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para passar para os internautas, para passar para os nossos espectadores. Vai ser, assim, um papo de leão. Papo de leão, apóstolo. E a ideia é que não seja só mais um podcast, mas que a gente traga muita coisa bacana, que quem está aí do outro lado possa ouvir, quem estiver ouvindo nas nossas plataformas digitais de áudio, aqui no YouTube, Projeto Vida Nova no YouTube, não perca nenhum programa sequer, porque vai ser tremendo. E para a gente começar, apóstolo, para onde a gente olha leão, leão, papo de leão, que história é essa de tanto leão? Tomara que você olhe para mim e veja um leão, né? Se eu já vejo um leão na sua vida, o senhor é um leão. Que legal, é, na realidade, é a identidade da igreja, né? É uma coisa dada pelo Espírito Santo para nós, o Espírito Santo nos deu essa identidade. É, a igreja, na realidade, ela carrega dentro de si essa característica, né? De leão, leão, biblicamente, aponta para reinado, para ousadia, para coragem, para intrepidez. Mas quanto que foi dada ao senhor essa revelação? Foi uma revelação? O senhor estava dormindo e acordou com essa história de leão? Como é que foi? Não, não, a gente estava num embalo tremendo de gravações de discos, nossos discos estavam bombando. Gravamos o Celebrai e logo depois veio o Cara de Leão. E eu estava num acampamento, como veio essa frase, né? A igreja que tem cara de leão, que é a igreja que está lançando CD Cara de Leão, tem a música Cara de Leão. E aí começou a pegar como identidade, minha igreja, Cara de Leão. E aí a gente pôde ver que, caramba, era muito forte o que Deus estava dando para a gente. Mas tinha um embasamento bíblico? Por que o leão? É, claro. Isso, inclusive, muitas pessoas riam muito, debochavam. Me perguntei isso, você não virou chacota? É, virou chacota. Igreja é cara de leão. Claro, poxa, a igreja... A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. A igreja tem que ter a cara dele, a igreja é dele. Ele é o cabeça, não tem jeito. A Bíblia fala de quatro seres viventes que ministram diante do trono, que eu chamo de sacerdotes do trono. Sacerdotes do trono. A Bíblia diz que um tem cara de novilho, outro tem cara de águia, outro tem cara de homem e outro tem cara de leão. E cada um desses aí tem uma característica. Cada uma dessas figuras tem um simbolismo, uma representatividade muito séria, muito... E a igreja é cara de leão. Então, o sacerdote tem cara de leão, é aquele que verdadeiramente tem essa identidade de coragem, de reinado. Nós entendemos que Deus nos plantou para reinar e reinar em vida. Não é simplesmente morrer para reinar no céu, não reinar aqui em vida. Nós não somos simplesmente uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante já também. E essa é uma questão boa, apóstolo, que nós não somos uma igreja militante. Então, significa que cara de leão... Somente militante. É, somente. Então, cara de leão não é só para quem é projetista. Todo povo de Deus tem que ter a cara de leão, né? Perfeitamente. Tem que viver como leão. E essa ousadia é muito peculiar da nossa igreja, né? Muito, muito. Eu lembro que o senhor fala muito, conta muito. Eu estou aqui há 20 anos, né? E eu ouvi o senhor falando que chamavam o senhor na época de rei Momo, faziam chacota do senhor. Sei por quê. E a igreja tem uma história, né? De um evangelismo estratégico, de ousadia no mundo espiritual. O senhor mesmo é um homem muito à frente do seu tempo. Fala um pouquinho como é que surgiu o Projeto Vida Nova. Foi interessante, surgiu, assim, diante de uma revelação. O Projeto Vida Nova é uma planta plantada pelo senhor. Eu sempre digo aqui, a igreja não se abre. A igreja nasce. Eu estou vendo um montão de gente, ah, vou abrir minha igreja, vou abrir meu ministério, vou abrir... Faz beicinho, sai de uma igreja e abre seu ministério. Eu até brinco, né? Tem gente que tem o espírito de abrir salão. Boa, boa. Espírito de abrir salão. Olha aí, vigia crente. Vigia nessa terra. E pra mim, eu tenho convicção, isso no meu coração. A igreja não se abre, a igreja nasce, a igreja nasce. E o Projeto Vida Nova é uma planta plantada pelo senhor. Nasceu, nasceu. Fruto de trabalhos evangelísticos, fruto de uma revelação. Fruto do investimento. Eu me lembro muito bem o investimento que o doutor Billy Graham fez na minha vida. É, pode. O doutor Billy Graham fez na minha vida. Uau. É, em 1986, eu recebi uma carta do doutor Billy Graham. Nessa época já tinha o Projeto Vida Nova? Não, não, não. Não, pelo contrário. É aí que estava sendo gerado. Daí que foi gerado. É, o doutor Billy Graham já o Espírito Santo impulsionando ele. Ele me mandou uma carta dizendo, Ezequiel, você foi apontado por Deus para estar comigo aqui em Amsterdã, na Holanda. E aí ele pagou a minha passagem, pagou a minha alimentação, pagou a minha hospedagem, me deu ferramentas, pagou meus estudos. O que o senhor pensou naquele momento? O que o senhor pensou naquele momento? Caramba, era o mimado de Deus, né? O mimado de Deus, né, Clara? Como é que foi? O senhor recebeu um telefonema? Não, foi uma carta mesmo confirmando que eu estava sendo apontado diante de milhares de pessoas para estar lá com ele em Amsterdã. Gente, Billy Graham, nada mais, nada menos do que Billy Graham. E eu fui ali, eu fui para Amsterdã, eu me lembro que eu fui com cem dólares, cem dólares para a Europa. E eu não tinha nada, eu só tinha uma palavra. E é interessante, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de uma palavra de Deus. Estou sentindo o Espírito Santo aqui, a gente precisa de uma palavra, de uma direção, a gente precisa construir o nosso ministério, nossa vida, nossos sonhos com o Espírito Santo. E com base na palavra, né? E o Espírito Santo tem essa palavra para nós, ele ativa essa palavra, ele ativa essa palavra. Eu tinha uma palavra, eu era apaixonado, eu tinha vindo da obra missionária, eu tinha largado tudo para ser missionário na Argentina, nós morávamos em Buenos Aires, nós não tínhamos a Tatiana. A Tatiana veio depois de cinco anos de casada, depois que nós voltamos da Argentina. E a Tati, hoje, pastora Tati, é fruto de uma promessa do Senhor, né? Fruto de uma promessa. E nós tínhamos, poxa, eu fui crente para a obra missionária e voltei mais crente ainda, né? Deus nos abençoou muitíssimo. Larguei tudo aqui para morar num quarto de uma igreja, num quarto que eu, os meus móveis eram pregos, né? Que a gente botava na parede e pendurava os cabides com as nossas roupas. Deixei tudo aqui, mas para mim eu morava num palácio. Eu estava no centro da vontade de Deus. O senhor tinha para o senhor naquela época. Eu estava no centro da vontade de Deus. A minha esposa aceitou isso, porque é difícil uma mulher aceitar. E a gente, com a vida aqui, com um apartamento bom, com tudo aqui. E recém-casados, né? Com tudo aqui, recém-casados e tal. Mesmo morando de aluguel aqui, nosso apartamento era um apartamento bom, uma casa boa. E você vai para um outro país, para um outro lugar para morar num quarto de uma igreja. Por obediência, né? Por obediência. E viver feliz, viver feliz. Eu vivia como se estivesse vivendo num palácio. Bom, aí o senhor voltou da Argentina. Aí voltou da Argentina, né? E recebo esse convite do doutor Billy Graham para ir para a Europa. Foi tremendo, porque aquilo ali foi um trabalho do Espírito Santo para ampliar a minha visão, né? Deus começou a ampliar a minha visão, né? Eu queria que quando Deus chama Abraão e fala, Sai da tua tenda, conta as estrelas do céu, a areia do mar. Então, aquilo simplesmente Deus estava mexendo com a mente de Abraão. Deus estava fazendo Abraão pensar grande. Sai daquela mente medíocre, né? Medíocre, daquele mundinho dele. Olha só. E faz uma aliança com ele. Diz, em vez de você ser pai das alturas, eu vou te fazer o pai de uma multidão. Fazer pai de uma multidão. Muda até o nome de Abraão. Faz uma aliança com ele. Mexe com a mente, né? Porque a Bíblia diz que a nossa mente é a forma da nossa vida. Assim como você pensa, você é. Então, e foi isso que estava acontecendo. Deus estava me mostrando. O senhor sentiu que ali o senhor estava sendo como Abraão. Deus estava fazendo, mostrando para o senhor o que ele estaria por fazer na sua vida? Teve alguma chave que virou ali? Eu não tinha essa. Interessante. Eu não tinha esse discernimento. Simplesmente eu sabia que era o próximo passo. Porque Deus não nos mostra tudo. Ele sempre mostra o próximo passo. Aprendi isso a vida inteira. É interessante. E eu sabia que era o próximo passo. Que eu tinha que dar aquele passo. E tanto que a Tati nasceu, três dias depois eu fui para Amsterdã. Eu tive que deixar a Márcia com a mãe dela, com os pais. E a Márcia conversar com ela. A Márcia, inclusive, é assim, num ato muito digno. Ela falou, poxa, três dias que a gente tem a nossa filha. Como é que eu vou ficar sozinha? Não fica com a sua mãe. Essa é a oportunidade que eu não posso perder. Ela entendeu isso. E por causa da renúncia dela, arredondou nessa glória toda. Hoje o Projeto da Nova é uma igreja de ponta. É uma igreja tremenda. É uma referência. Acho que a nossa renúncia vai sendo contabilizada. Eu creio que o tamanho da nossa renúncia vai verdadeiramente proporcionar uma razão de glória tremenda. E Deus te pede uma coisa e te dá muito mais. Lá em Gênesis, ele pede uma costela do homem e dá uma mulher para ele. É verdade. O diabo rouba a restituição. É tremendo. O diabo rouba um jardim em Gênesis. A restituição é maior. É, em Apocalipse, Deus dá um jardim para a gente. Um jardim não, uma cidade. Uma cidade. O diabo rouba um jardim em Gênesis. Em Apocalipse, Deus dá uma cidade para o homem. A restituição sempre é maior. Então, Deus me pediu aqueles dias, aquele tempo na Holanda com o doutor Billy Grant. Foi uma renúncia de estar com a sua filha. Eu tive que renunciar um montão de coisa aí. Mas, poxa, o tamanho da renúncia, misericórdia, arredondou numa tremenda glória. E chegando lá, como é que foi, Apóstolo? Chegando lá, eu comecei a fazer algumas amizades, algumas coisas. Me dediquei ao máximo. Virei uma esponja, né? Então, eu virei uma esponja. Eu absorvia tudo, caramba. Eu queria saber de tudo. Eu queria ver. E eu queria me identificar com tudo. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, Apóstolo. Gente, presta atenção. O que esse homem de Deus, com uma experiência assim, no Senhor, muito grande está falando. Ele era uma esponja. Ainda é, né, Apóstolo? O Senhor pode absorver. E naquela época, ele disse, absorveu tudo. E às vezes a gente vê que tanta gente, né, que acha que sabe tudo, que já... Aí eu já sei, eu não preciso ouvir. Perde oportunidade, né? Perde oportunidade. Queima etapas, né? E eu não queria queimar aquela etapa. Eu não queria perder oportunidade. Eu queria verdadeiramente caminhar. Eu queria ver o que Deus estava fazendo. Eu queria aproveitar tudo ali. Enfim, Deus me abriu portas tremendas. Porque eu compunha canções e tal. E naquela época, tinha muita gente cantando as canções minhas. Uma delas era, Deus é bom demais. Aí eu encontrei um pastor lá que conhecia a música. Era fã da música. E eu com 100 dólares, eu falei, cara, eu estou aqui pela graça do Senhor. E ele me chamando para passear, me chamando para conhecer parte da Europa. Falei, cara, eu não tenho como sair daqui. Eu tenho que usufruir do que o doutor Billy Graham está me dando. Falei, não, não, nós vamos bancar você. E ali eu conheci Bélgica. E ali eu conheci Luxemburgo, Alemanha. Voltei para Amsterdã. Você já sentia que era um chamado para as nações? Ou ainda não tinha esse discernimento? Era um vestibular para as nações. Um vestibular para as nações. E teve alguma palavra que o senhor recebeu ali que marcou a sua vida? O que me marcou foi muita atitude, né? Atitude de quebrantamento, de humildade. Me marcou muito. Porque o que acontece, povo? Eu recebo a carta do doutor Billy Graham. E eu doido para dar um abraço no doutor Billy Graham. Doido para agradecer. Doido para ficar. E aí nós estávamos na reunião. Na reunião. E eu queria ir. E tinha gente do Polo Norte ao Polo Sul. Só que era representatividade. Era um filtro, né? Era representação. E todo mundo querendo verdadeiramente. Eram pessoas escolhidas pelo Espírito Santo para estar ali. Chaves e eu queria, sei lá, fazer, eu tiro uma foto com ele. E eu estou falando de 86, gente. Misericórdia. Eu chego a estar emocionado. Aí começa o culto. Aí entra um homem bonito, bacana, legal. Aí abre o culto. Manda a gente ficar de pé. Depois de cinco minutos que ele está falando que é... Ué, mas é ele. Era ele. Não teve rufar de tambores. Não teve com vocês. Né? É... Com vocês. O evangelista dos evangelistas. O vice-deus aqui na Terra. Não, não, não. Tão simples. Tão simples que ele já estava falando com a gente. E a gente não sabia que era ele que estava falando com a gente. É porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha internet. Não, não tinha. A propagação do evangelho como é hoje. É muito mais fácil, né? De a gente conhecer as pessoas. Sabe por que as pessoas, os soldados conheceram Jesus? Porque Judas foi lá e falou, vou dar um beijo. Aquele que eu dar um beijo, porque o Jesus era tão ali no meio do povo, Tão simples, tão simples que ele... Como é que a gente vai saber quem é quem é isso? E o próprio Jesus diz isso, né? O senhor é interessante falando do doutor Billy Graham. O próprio Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vê isso, vê isso nos ministros do evangelho. Eu vejo muito isso no senhor, apóstolo. Eu fico... Isso me marcou, como você falou. O que te marcou? Essa atitude de humildade, quebrantamento, de despojamento. Isso me marcou muito, porque o mundo gosta, fez muita gente famosa. E poucas referências. É verdade. O mundo gosta, eu tenho um montão de gente famosa e pouquíssimas referências. E... Estava me entendendo? Então... Tanto é que a gente vê tanta gente caindo. Eu optei por isso. Eu optei. Eu optei. Se o senhor quiser me usar como um instrumento, como uma referência, amém. É muito melhor isso do que a fama, pô. Porque, ah, vira um gospel famoso. Mas eu preciso ter referência, ser uma referência. Eu preciso fazer discípulos. Eu preciso verdadeiramente ser copiado, ser imitado e verdadeiramente uma boa referência, né? O senhor é uma boa referência. Uma boa referência. Eu caminho aqui nessa igreja com o senhor há 20 anos. Ah. E o senhor é uma referência pra minha vida. E eu falo isso, pessoal, não aqui pra ser aquela, né? Tô aqui babando. Não é isso, não. Esse homem é uma referência. Ele é simples. O senhor é uma pessoa simples. E aí, a gente ouvindo essa história, a gente consegue conectar com a pessoa que o senhor é. Por isso que Deus o chamou, né? E a gente vê assim, por que que ele poderia ter chamado tantas pessoas pra estar naquele lugar? Mas chamou o senhor. E eu vejo que foi muito proveitoso esse tempo, por tudo que a gente desfruta do que o senhor tem pra passar pra gente hoje. Amém. Então, assim, eu glorifico a Deus pela sua vida. Bom, mas voltando, e o senhor esteve lá, e isso marcou o senhor. E depois, o que que aconteceu? Marcou, marcou. Aí, ele nos deu muitas ferramentas, né? Eu voltei com muitas ferramentas, voltei com uma visão ampliada, né? Ali eu vi os primeiros hippies. Pessoas se fazendo de hippie pra evangelizar os hippies. Eu vi pessoas com cabelo, imagina, em 86, com cabelo amarelo, vermelho, verde, assim, tudo igual punk, evangelizando punk. Como o Paulo fala. Eu falava assim, caramba, na minha igreja eu excluí esse cara. Na minha igreja eu excluí, né? Eu excluí. E eu vi o que Deus estava fazendo entre as nações. O que Deus estava fazendo entre as nações. E eu falei, caramba, que tipo de evangelho é esse que a gente está vivendo? É um evangelho muito engessado. É um evangelho, né? Um fez até religioso, né? E muita religiosidade. Foi dali que Deus foi me dando estratégias. E o projeto da Nau foi nascendo de estratégias, de evangelismo, né? De evangelismo e tal. E que culminou nessas estratégias aí. Aí chegou... Do bloco cara de leão. A gente vai voltar sobre isso. Dia de finados, né? Mais doce que o mel. Mais doce que o mel. Um monte de coisa linda que nós fizemos. Nós evangelizávamos essas favelas. Evangelizávamos os presídios. Os presídios. Eu tenho um testemunho dos presídios, mas violento. Um negócio violento. Um negócio assim de 33 anos atrás, assim, que marcou muito a minha vida. E essa é uma marca, né? Do projeto Vida Nova. Então chegou o dia 5 de março de 1989. Uau! Uau! No auditório da BI. Aí eu já fazia cultos evangelísticos, né? Uma vez por semana lá, no auditório da BI. E depois... E fazia cultos no porão da casa da minha sogra aqui em Irajá. Né? A sogra tá da história. A casa da minha sogra aqui em Irajá. Naquele tempo eu comecei a orar e mandava as pessoas que aceitavam Jesus nas nossas reuniões. Acho que eram os centros evangelísticos. Procurar a igreja mais próxima de casa. E as pessoas vinham pra mim e falaram. Pastor, não dá não. Não dá não. Não tô me encaixando não. Eu tô vivendo de um culto por semana. Que é esse culto. O nosso culto era terça-feira. À noite na BI. Né? E eu tô vivendo de um culto só. E eu não tô conseguindo me adaptar. Aí foi quando eu aluguei o domingo também. E 5 de março foi um domingo. De 89 foi um domingo. Às 9 horas da manhã nós marcamos a inauguração da igreja. O Projeto Vida Nova. Associação Missionária Vida Nova. E foi algo assim muito tremendo. Dali pra cá, muita luta, muito desembate, muita batalha. Mas muita vitória também. Uma igreja gloriosa. Aí no meio disso tudo vieram os evangelismos. Como é que foi introduzir um evangelismo no cemitério? Um tempo em que as pessoas estão chorando. Ir lá e começar a ver esses crentes aí. Esses bíblias. Como é que é isso? Porque costumava-se ir no cemitério de dia. O pessoal distribuía folheto. Mas nós descobrimos que o ideal seria ir na madrugada. Porque era na madrugada que eram feitas as feitiçarias. Na madrugada que eram invadidos túmulos. Um monte de coisa. Muitas manifestações. E a gente ia simplesmente não pra agredir. Mas simplesmente pra orar e falar. Senhor, desfaz isso. Senhor, neutraliza toda obra maligna. E consegui. Na realidade, uma oração nós não dirigimos uma palavra a ninguém. Não entregávamos um folheto pra ninguém. Mas uma oração quebrava tudo. Uma oração quebrava tudo. O povo com oração quebrava tudo. E era começando de madrugada sendo desfeitos. Obras terríveis. E depois vieram outras igrejas seguindo esse mesmo modelo. Começaram a fazer isso. Esse evangelismo. E aí não vem mais doce que o mel? Deu mais doce que o mel. Porque a gente começou no dia de Cosme e Damião. A distribuir doce na nossa igreja. E falar pras crianças. O que é que as crianças queriam? O doce, então a gente deu o doce. Mas pra elas saberem que o único protetor das crianças chama-se Jesus Cristo. Jesus. Que ele é mais doce que o mel. Amém. Ele é o único protetor das crianças. E ele que disse, deixa aí vir as minhas criancinhas. Abra os braços pras crianças. Que coisa linda, né? Engraçado, né, Apóstolo? Que aqueles que criticaram começaram a seguir o mesmo modelo. Perfeito. Aí tinha gente que batia muito. Depois viu o evangelismo de carnaval. Então, aí que... Que era o rei Momo. Misericórdia. Aí me chamavam de rei Momo. Chamavam que eu tava desviado. Falavam que eu tava botando a igreja pra dançar o carnaval. Pra pular o carnaval. E quando viam os nossos trabalhos, as pessoas ficavam envergonhadas. Porque a gente subia num caminhão de sonco. E embaixo ia aí uma multidão. Nós chegamos a juntar cerca de 10 mil pessoas na Rio Branco. Assim, pra gente ministrando, pregando, assim. No dia de carnaval. E desfazendo e falando. Ó, Jesus não tem apenas 4 dias de alegria. Mas uma vida inteira de alegria pra você. Eu lembro muito a gente lá na Rio Branco. Daquele apelo, né? Porque tinha um apelo também. Aquele rapaz que tava na cadeira de rodas. Quando levantaram a cadeira de rodas. PT Costal já gosta disso, né? PT Costal já gosta disso. Daqui a pouco eu vi uma cadeira de rodas voando, voando. E o garoto pulando, né? E o garoto pulando. O PT Costal já gosta disso, né? Muito interessante. E uma multidão de pessoas tirando as fantasias, né? Tirando as fantasias. E chorando. E entregando a vida pra Jesus ali. Entendendo a mensagem, né? E as pessoas que iam pra criticar falavam. Misericórdia. Esses caras tão fazendo coisas que eu não tinha coragem de fazer. Eu critiquei eles. E eu ia no Brasil todo. E um monte de gente me pedindo perdão. Às vezes eu nem sabia. E eu falei, cara, eu nunca te vi. E eu tava me pedindo perdão. Eu disse, puxa, eu critiquei muito. Que eu vi na revista. Eu vi no jornal o seu nome. Eu vi a sua igreja. Que faz um bloco. Eu falei, mas bloco de evangelismo, né? Bloco popular carnaval. É um bloco estratégico. E essa virou uma marca, né? Apóstolo. Sua e transferida pro projeto Vida Nova. Que é a ousadia no mundo espiritual. A gente é ensinada aqui. Fruto daquilo que eu via. Amsterdã. Os punks evangelizando os punks. Os hippies evangelizando os hippies. Do montão de garotão drogado, assim, nas praças. Que a droga lá era liberada. Aí, nas praças drogadas. E o pessoal lá, né? Vestido assim, como eles. Assim, bem simples. Falando que Jesus tinha poder pra transformar a vida deles. Pra eles largarem aquela vida. E tal. Aquilo eu ficava assim, misericórdia. Eu não tô fazendo nada. Que vergonha que me dava. Pra gente com aquela pinta de crente. Cheio de religiosidade. Não pode. Não toca. Não manuseia. Não faz a isso. E, cara, os caras se arriscando. Os caras fazendo tudo pra ganhar o drogado. Tudo pra ganhar o viciado. O hippie, o punk. O prostituta, a prostituta. Essa é a causa, né? Essa é a causa do... Esse é o evangelho da cruz. Essa é a maior mensagem. A maior mensagem que a Bíblia nos traz. É a mensagem da cruz. E eu amo. É isso aí. É, eu amo essa canção. Eu amo. Porque quando Jesus chamou os discípulos, ele disse, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Ele tava indo pra Jerusalém. E eu quero dizer uma coisa muito séria pra você. Jesus tava chamando o pessoal pra cruz. E Flávia, a cruz não patrocina ninguém. A cruz não dá cachê. A cruz envergonha. A cruz mata. A cruz... A cruz nos quebra. Mas é o processo. Mas depois da cruz vem a coroa. Vem a glória. E se você suporta o processo, você alcança o propósito. Aleluia. E é isso aí. Foi isso que Jesus quis mostrar pra gente. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Gente, é muita pressa de Deus. Eu não tô te dando um cachê. Eu não tô te dando um cachê. Eu não tô te dando um patrocínio. Eu tô te mostrando um caminho de quebrantamento, de renúncia. Um caminho de vergonha até... Mas um caminho que vai te levar à vida eterna. Um caminho que vai te levar a uma glória tremenda, eterna. Eterna. E isso é o que a gente espera. A gente espera esse grande dia em que estaremos com o Senhor. No próximo episódio do nosso podcast, nós estaremos falando sobre a cidade do leão apóstolo. Nós esperamos tanto por esse dia. E ela aconteceu. Em meio à pandemia, veio a cidade do leão. Gente, eu tô sentindo muita presença de Deus aqui. Eu também. Eu tô sentindo muita presença de Deus. Então eu quero te convidar pra no próximo episódio você ver e puder venha viver essa experiência conosco. É uma experiência. Não sei se você é em casa, mas a gente tá sentindo muita presença de Deus aqui. Então venha, esteja conosco, curta. Vamos dar o endereço da igreja. Se inscreva. Aqui nós estamos na cidade do leão, na Avenida Padre Rosia 178. Bem pertinho do Largo do Bicão. Venha tragar sua família. Eu tô pregando aqui todos os domingos às 19h. Quero te dar um abração. E às quartas-feiras às 19h também. 19h30 às quartas. Tremendo culto aqui. Esteja conosco nas nossas plataformas digitais de áudio. E aqui no YouTube, no Projeto Vida Nova. E aí, não esquece, curte, compartilha, convida outras pessoas pra estarem vivendo essa experiência junto. E que Deus te abençoe. Muitíssimo! Música 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 Música